Nação, entre em campo para comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Vamos lá, Nação. Compre o Campeonato Carioca pela Flá TV+, para assistir de um jeito diferente. Uma transmissão com imagens da partida e totalmente rubro-negra, nos Jogos do Flamengo. Narrador e comentarista rubro-negros, pré-jogo com convidados rubro-negros e pós-jogo com coletiva completa. Todos os jogos do Campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. Compre agora o Campeonato Carioca na Flá TV+. Todo o dinheiro arrecadado vai para o futebol do Flamengo. Fala, Nação Rubro-Negra! Como vocês sabem, o Flamengo não brinca em serviço. Estamos aqui na Gávea para acompanhar mais duas contratações de peso do nosso judô. A atleta Eleudes Valentim e o técnico Murilo Gouveia chegaram com tudo. De faixa branca aqui, só tem eu. Confere aí! Mais duas contratações para o nosso judô, dessa vez um atleta, a Eleudes, e um técnico, o Murilo. Queria que você falasse sobre essas contratações. É um atleta de seleção brasileira, uma atleta que estava semana passada disputando um grande slam em Tel Aviv, Israel. E que vai acrescentar muita coisa aqui para a nossa meninada, porque a meninada tem que ter referência. Nós temos que ter alguns atletas sênior para que os nossos atletas mais jovens se espelhem. E a Eleudes não poderia ter sido uma contratação mais acertada. Ela vai acrescentar muito, muito em termos de pontuação, muito em termos do orgulho rubro-negro dentro do judô. E o Murilo, é importante, o pessoal do judô vai entender perfeitamente, faltava na nossa infraestrutura um técnico especialista em chão. Porque o judô é disputado tanto em pé como deitado. E hoje nós estamos repatriando o Murilo para ser o nosso grande especialista para desenvolver os nossos judocas em técnicas de solo. Como é que foi na busca da Eleudes e do Murilo? Foi uma busca muito grande da nossa parte, minha e do Guilherme. A Eleudes é uma atleta referência, seleção brasileira. O Murilo é um cara que estava fora do país, como foi colocado pelo nosso VP. É um cara também, referência que estava faltando aqui na nossa equipe. Ele foi repatriado, já esteve conosco aqui há um tempo atrás e vai agregar agora muito a essa nova equipe do judô aqui do Flamengo. Podemos dizer agora que está completa a equipe? Agora nós estamos com a equipe completa e vamos estar disputando aí os títulos aí nacionais com certeza. Fique ligado nas redes sociais do Flamengo então para ficar por dentro de tudo. É isso aí. Valeu nação. Eleudes, e agora como você se sente fazendo parte do Flamengo? Sinto orgulhosa e muito feliz em fazer parte do Flamengo, de um clube tão grande e de uma torcida maravilhosa. Eu estou muito feliz. E como é que vai ser agora, daqui em diante, ansiosa para começar a competir defendendo o Mengão? Como é que está? Acho que subiu um pouco mais o ânimo. Estou bem focada e preparada para a gente conseguir novos títulos. Nação, eu estou aqui com o Murilo. Grande contratação do judô para 2021. Nosso técnico, seja muito bem-vindo. E eu queria saber como é que você está se sentindo, porque eu acho que você é flamenguista de verdade, né? Sim. Estou muito feliz em estar de volta ao clube que eu amo, que eu fui atleta, que fui laureado e poder contribuir na formação de novos atletas no futuro. A palavra é gratidão. Gratidão está de volta. Você foi atleta daqui. Como é agora poder voltar como técnico? Então, passa um filme, né? Porque a gente saiu daqui com uma estrutura e olha essa estrutura bem diferente. O clube está cada vez melhor e eu estou muito feliz em estar de volta. É isso, Murilo. O que vem pela frente? Vai pegar pesado com eles? Me conta tudo. Então, a gente tem um desafio aí de uma renovação de atletas, tendo a contratação de alguns. A Eleudes é uma grande atleta, tem boas chances aí no próximo ciclo olímpico. E é trabalhar, trabalhar muito duro para que a gente possa ver vários atletas na próxima Olimpíada. Murilo, vou aproveitar você então para a gente poder encerrar esse vídeo. e vou pedir para você para convidar a Nação Rubro Negra para poder acompanhar o judô. Nação Rubro Negra, venha participar com o judô. Raça, amor e paixão. Mengão. É isso, vou ficando por aqui. Flá TV é mais Flamengo para você. Vamos lá? Flá TV é mais Flamengo para você. Me, me. Tchau, tchau. Tchau, tchau.